Essa galera curta Essa galera curta Podem até me separar Mas com a sua cor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até me separar Mas com a sua cor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração É isso aí Isso é de clima Tá bom demais E eu não sou nem um computador Que complica e dele é tal amor E eu não sou nem um celular Pra te excluir só gosta de apertar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até me separar Mas com a sua cor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas com a sua cor nunca vai sair Podem até me separar Podem até dizer que não Mas com a sua cor nunca vai sair Podem até dizer que não